Música Galera, mais um vídeo de Sky Eyes Nesse vídeo de Sky Eyes a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente Mike, você pode dizer pra gente o que vai acontecer de diferente nesse vídeo de Sky Eyes? Então eu vou explicar o que vai acontecer de diferente O Batista vai ser nosso mestre e a gente tem que obedecer ele acima de todas as coisas Exatamente galera, esse aqui é o mestre mandou Pra quem não sabe, o mestre mandou, meu Deus do céu Ai meu Deus do tan 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 Mas pra quem não sabe galera, o mestre mandou funciona da seguinte maneira Batista dará ordens pra gente, ou seja, ele é o mestre E a gente vai ter que seguir as ordens que ele mandar a gente fazer Friamente e sem questionar Então se o Batista falar tipo assim, se mate A gente vai ter que se matar sem falar Ah não Batista, não quero morrer Ih rapaz, agora eu vou mandar Pegue pra começar, tira o seu capacete Joga ele na ladeira Calma, calma, calma que eu tô morrendo Não, 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 aqui é a regra Você tem que seguir a regra Pegue, desobedece a regra Olha lá, o Peque tá desobedecendo Eu não desobedeci a regra, eu fiz essa outra regra pra poder viver pra contar essa outra regra pra você Não, 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 não existe isso não Ô Mike, você vai colocar três TNTs no seu baú Estourar elas É, tipo, colocar aí em cima, sabe? Em cima? Eu tenho que tacar uma capacete Olha o Mike, olha o Mike Olha o Mike Tô vendo, tô vendo, tô vendo 3, 3, 3, 3, agora aciona Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Ai ai, acho que eu já entendi o que o Matista quer fazer O Matista quer assassinar nós, mas não vai não, não vai não Ai meu Deus, tem alguém me sambando Você acha que eu posso ser morto? Tá no script ali ó, pra, pra, pra Não, mate o Peque Ui, quase convém Você vai encher sua base de TNT Sua ilha Meu Deus E você vai acionar a TNT e vai usar a Enderpeel lá pra frente Mato o cara Boa, boa, boa E o Mike Batista, tô com o coração, tô com o coração Mike, você vai fazer uma ponte Batista, voltei, a gente vê se alguém tá vindo pra cá Você vai fazer uma ponte pro Peque, Mike Batista Você quer Enderpeel não, Batista? Não, quero ponte Batista O que? Tô com três corações, tem alguém aqui? Não, tem ninguém não, tem ninguém não Prec, eu tenho que ir, meu objetivo é ir, Prec Mas peraí, eu tenho dúvida Mas peraí, antes aí, antes aí Deixa eu recuperar minha vida pra eu poder olhar pra fora aqui da minha casinha Porque meu Deus do céu Fiquei com meio coração O Jesse Pickerman, que me matou, que eu matei ele Quase me assassinou em três vezes Peraí, esse cara tem o que, a frecha tá ligada? Eu não erro uma frecha Errou a um agora Errou a outra, hein? Você é bom, hein, Mike? Vocês dois tão com vida cheia? Quase Não, quase Quase, quase Então espera encher Quando encher, eu quero que vocês combinem de acionar Enderpeel pro meio Dois ao mesmo tempo e matar os caras Eu tenho que completar meu objetivo Se eu não completar meu objetivo eu não posso fazer isso aqui Nossa, mas um cara que na ilha do meio tá todo full diamond e com espada de diamante Mas você tem certeza que esse é o nosso objetivo? Que que é isso? Sim, mas vocês dois não Ai, peguei um Ai, peguei um Nossa, quase que eu consegui Que raiva Que raiva Que raiva Meu Deus Ô Mike, então eu vou mudar sua regra Você tá com quanto de vida? Tô com tudo Ah, tá enchendo Ó, tá vendo o cara que tá na frente da ilha do meio? Tô vendo o que que é lá? Cê vai colocar uma Enderpeel Cê vai ativar uma Enderpeel lá e vai matar aquele cara Ativar uma Enderpeel? Que que é isso? Uma alavanca? Que cê pressiona? Sim Joguei Se eu errar já era NOOOOO Agora leva NOOOOO Ô Mike, eu trouxe aí, eu trouxe aí Cuidado, cuidado Cê é bom, hein, Miguel? Cê é bom, hein, Miguel? O homem tá bugado Mike, Mike, Mike Explode TNT na sua base Eu vou mudar as regra Explode, explode, explode TNT Deu certão Tinha que ter explodido mais Tinha que ser subido, Mike Indo embora pela chame, né? Que nem o Papai Noel Mas com TNT tem Foi mal Eu meio que tá muito nervoso Tô muito tente, ó Não, eu sei, sei, é aquela tipo da coisa Que a galera sempre fala nos comentários Se você podia ter feito isso Pai que Mike... Mas, galera, na hora a gente nem pensa Na hora você não tá pensando nem na comida É tanta tensão que, ó Mal consigo respirar Mas vamos lá, então, galera Pra próxima partida Que o Batista vai comandar a gente novamente Vamo lá, então Bora lá, então Segunda batista... Segunda partida Segunda batista Segunda batista Segunda batista Segunda batista Já, já, pô arrambarar Já, pô arrambarar, vô matar o homem Vou arrambarar ele, vô arrambarar O Batista mandou se matar? Eu não vou fazer nada O Batista mandou fazer nada Ó, Mike, cê vai abrir o baú Vai pegar o baú E vai equipar os seus... Meu Deus, o homem implodiu a ilha dele Ai, meu Deus Pai, o cara me implodiu minha ilha Ai, meu Deus Pai, o cara me implodiu minha ilha Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ô, Mike Eu vou te dar a melhor ordem de todas Cê vai fazer canhão humano Ui, essa ordem é boa, hein? Só lembro mesmo, cara Cê vai pôr uma ilha aqui já, hein? Ô, Pek, tá vendo a... O cara do seu lado? Aham, o Havaí? Como que é o nome dele? É, esse aí É o Messi, Trovão? Sim, o Messi Trovão Cê vai fazer uma ponte pra ele Como que eu vou fazer uma ponte com o cara Lançando flechas aqui em mim? Cê vai fazer Só que antes, Pek, cê vai jogar a chinela fora Pra dar sorte Meu Deus Lancei Jogou? Boa Cê viu, Messi? Vi Aí o Messi vai matar o Messi Eu sou o Messi Pek, eu vou fazer o canhão Vou fazer o canhão Como esse cara tá bugado? Eu não consigo... Esse cara tá batendo em mim pela parede Morreu Mike, Mike, Mike Vem, Mike Noooosss Dois corações Dois corações Dois corações Um coração Tox Pega aqui mouths Matt Mateu o trovão 네요 Boa 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 Cê pode fazer uma... Ну, cê pode fazer uma basezinha pra você descansar Tudo mais Marris Me dá... Me dá um item Que item você quer, você não fala que item você quer, eu te dei uma cenourada, mas o que você tá fazendo aí? Tô com medo, o cara morreu, o cara me fui, tudo aqui eu gudei pra você Só que o Mike foi bonito, ele fez canhão humano e ficou bonito, foi bonito Foi bonito, foi bonito, foi bonito Foi bonito, foi bonito Tem um cara no meio lá, tem um cara no meio, você vai fazer outro canhão humano, Mike? Você quer outro canhão humano? Tá, o Batista decide Então, agora vai ser assim, o pack vai fazer canhão humano, só que o Mike vai de enderpeel pra lá Ah, nem eu não quero fazer enderpeel Mike, vê quanto tempo falta pra você enderpeel carregar Ai meu deus Ai que susto, achei que era alguém dando TP Mike, vê quanto tempo falta aí pra sua enderpeel carregar Bandra, bandra, bandra Eu tô com medo de testar, mas acho que agora ele já carregou já, hein Será? Sim Então vai Pera, 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 deixa eu botar, Mike, eu quero botar batendo TNT aqui, pra dinastia não sobreviver Só um pouquinho Eu tenho bastante, eu tenho um pack e meio Eu meio Então você Tô lá, hein Tô com medo O cara tá segurando e depois ele tá mirando pra cá, o pack O cara segurou e depois ele tá mirando pra cá Vem Moço tá pronto Jogou o pack, jogou, eu posso ter certeza Matei, cadê ele? Matei, matei Meu Deus do céu, que loucura Que loucura Cadê a ilha? Nossa, eu morri, pack Caraca Que que aconteceu, pode ter certeza Sogou um bloco, igual na minha também A minha sobrou só um pouquinho Sobrou só esse bloco aqui, galera O último bloco da ilha mais alto É o meu também, a minha também Sobrou só um bloquinho, ó É um sinal Nossa Ó o homem fazendo o ganho humano Você tá de sacanagem O cara morreu O cara, ele se implodiu Vamos pra última, o Batista tem que guiar a gente pra vitória Até agora nenhuma vitória guiada pelo Batista Vamos ver a próxima Mas você sei que tá dando certo não Você tem que ser o mestre de guerra Sim Não, mas se vocês não lembram Quando a gente jogou o mestre mandou eu ganhei na última Deu uma tenda, hein Esse é a tenda, é uma tenda, hein Sim Então vou ver então Vamos lá A última partida, Nightmare Se não me engano foi o mapa que o Batista ganhou, hein Ou não? Ih, rapaz Não, não, não Ele ganhou no Sky Enix Ah, é verdade, ganhou no Sky Enix Eita, nossa, o que que aconteceu ali? Nossa, já matei Já matei, já matei Tem um bravo comigo Tem um bravo comigo Tem um bravo comigo Então, Batista, eu quero minha regra nesse instante agora Se não vai valer a pena Deixa eu devolver a flash aqui pra um cara aqui Então, calma aí, ó Deixa eu ver Deixa eu ver, deixa eu ver onde o Mike tá O Peck tá no, tá no peixinho azul O Jess Pinkerman, tá, tá tipo Tá, tá, tá sonando a ilha dele Ele tá meio maluco mesmo Acho que o efeito da metafetamina azul Sim Ô, Mike, tá vendo esse cara do sapinho verde? Ai, tá Sandra No der tempo, você vai ativar uma Você vai jogar uma enderpeel lá e vai matar o cara Rapaz Nem eu ia, mas você não conseguir Você vai conseguir Só atirar na boca Tu posso matar ele com lava? Pó Tira, agora você, Peck Olha lá, TNT Nossa Vai explodir a Pekka, atira uma flecha lá naquela TNT Agora atira uma flecha nele Tenta matar ele com a flecha Tô tentando, tô tentando Tô tentando Ele deve ter perdido bastante dano pela TNT Posso ter que enderpeel? Pode Pode Eu vou fraquecer ele com as minhas flechas aqui Eu vou Vem, 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 vem Vem que eu... Nossa Como assim? Ele morreu Eu matei ele e ele me matou Matei, matei Tô vivendo Boa, Mike Vamos ver o Mike então Caraca, como assim? Agora tá vendo a minha ilha que tá do seu lado? TNT? Ah Você vai pra ela Viu, Mike? Já preparou o caminho, hein Mike? Preparou o caminho, hein? Você acha que vai fazer com o enderpeel, hein? Já que tá uma posição debilitada ali Joguei enderpeel já, vai faltar... Nossa, 39 segundos Não tem tempo pra isso não Vai, vai, vai lá Cê é o meu culpado, Mike? Só que, Mike, cê vai fazer uma ponte de TNT Ai, meu Mike Peraí, peraí, bota os cãs aqui enquanto isso Ponte de TNT Ponte de TNT Ponte de TNT Cê é louco? Cê é maluco? O Batista é doido? Mike, jogaram enderpeel Jogaram meme, Mike Jogaram meme, Mike Mato cara, mato cara, mato cara Jogaram meme, Mike Jogaram meme, Mike Jogaram meme, Mike O cara que é minha skin, meu irmão, meu irmão Jogaram meme, meu irmão Peraí, Mike Pra dar sorte mesmo Tem que jogar a chinela fora Ah, nem pessoal Jogar a chinela fora toda hora Pra dar sorte Agora vai, agora vai Cê vê que o Mike Ele tá com esse capacete de ouro Em comemoração a mim É mesmo que eu sou loiro agora Eu acho que o Mike Poderia acionar Na ponte do Batista e sair correndo Eu sei que eu to fazendo Isso aqui é Isso aqui é Bom, não nessa ordem Ai meu deus, onde que eu vou? Não nessa ordem Zenderpeel, Zenderpeel Nossa que cagada Hein? Eu vou la pra ele fazer isso meme tanto tempo É Renga? É Renga? O que é isso? Renga, ui Pera, ó Renga, esse mano também é muito bonito falar Renga Os dois outros caras estão todos nesses fists O JVNC, primo do JVNQ E o Firebolt Brasil Boof Boof Então Mike, o único jeito de você ir lá é com o Enderpeel Ou fazendo uma ponte bonita Ou, eu posso dar uma dica? Faz uma ponte inteiramente pro topo Lá no topão E faz chuvinho a gente tem que ter Sim Mas eu sou... Você pode separar o cenário aqui? Batista quer dizer Vai, vai, vai Pau Não tem moral não? Tem não, tem não Eu sou o mestre aqui Você me perdoou Eu queria... O que o Mike fez com quatro... Ah tá, ainda bem Eu ia falar pra você que eu colocar uma no meio Ia dar na mesma No meio não vai nos lados não Vai sim Ai Esse cara caiu ainda no lugar que não Eu vou botar com a flash não sei, Mike Cuidado, hein Cuidado, hein Cuidado Joga isso aqui Uia 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 Ó os dois ônibus ali ó Ó o Firebolt Buf Ih olá olá o pessoal tá louco hein Mike cuidado, Mike cuidado, Mike Vem Firebolt Vem Firebolt Vem Firebolt Tá cara no Derpill Mike, tá cara no Derpill Foi embora Mike tá aí ó, tá na ilha... Faz chuvinho hein Mike Tá na ilha do seu lado Mas eu que tem um cara atrás de você também na ilha do meio hein Back bugando Mike, fala pra ele rapaz Eu quero falar pra ele Os meio que eu mato Aquele cara ali O JVNC, o JVNC fazendo uma ponte... Ih rapaz Sim, você vai matar esse cara que tá do seu lado Mike cuidado que tem um cara atrás de você também Joga, joga uma Enderpill no JVNC Não, não, eu acho que não é uma boa Mas enfim Eu vou esperar fazer uma ponte e eu vou derrubar ele Toma muito crit aqui Batista, o que eu faço? Faz, faz uma basezinha de proteção pra você Só pra pro momento se equilibrar um pouco Nossa rapaz De terra mesmo Meu Deus Ótimo Mike, excelente ideia de fazer terra Mas o cara tá acabando minhas pedras Ele que cara vai ficar parado ali? É sim, ele tá subindo hein Ele tá observando sua construção Eu tava observando sim Ele tem caindo no JV Ele tem caindo no JV Tá aqui no JV quando ele vai jogar Skywars Ele tem mais fresha não Mais fresha do Skywars é infinito Né, deixa eu ver Será que ele tem um arco com infinite? Às vezes ele... Ele fez Não, ele não tem arco com infinite não Mas ele tá totalmente encantado Isso aí, vai ficar ali pulando ali a vida inteira? Vai homem, trabalha Tô trabalhando, trabalhando Tô trabalhando, trabalhando Tô trabalhando, trabalhando Mike, Mike cuidado Já tá vendo C, tá vendo C Pode ver Vai mais um pouquinho de ponte Você não vai chegar até ele Nossa, eu vou guardar com a flecha explosiva Você vai acionar TNT nele Nossa senhora Acionaram nele Nossa Será que ele tá entendido? Mike, Mike, ele tá lá Ele tá desmotivado Ele tá desmotivado Ele tá desmotivado Quer ver uma coisa épica, galera? Você quer ver uma coisa épica? Mike, joga os trem nele Pra derrubar ele Vocês querem ver uma coisa épica? Vou xingar esse homem, tô brincando Galera, vem Sabe o que eu ia fazer? Qual que é o meu pensamento? Nenhum, né? Não, não, não Eu vou explicar pra vocês qual que é a minha estratégia Eu ia jogar lava nele e pular pra trás com o enderpeel Ele ia morrer na lava, não ia? Ia Só que nem que não deu certo Só nem... Ai, galera, mas a gente comprovou aí que o Batista não é um bom mestre, sinceramente Não, na verdade o Mike não me obedeceu de novo Vocês que não são bons alunos Desculpa o professor Desculpa o professor Não, não, o pessoal pode comentar, galera Quem que tá errado? Eu? As regras ou o pessoal de não respeitar? Batista, Batista, Batista Já deu o veredito, Batista Batista, fiz uns cálculos aqui Eu posso falar uma frase que vai fazer todo mundo pensar? Quem já foi uma mestre uma vez, não recebe ordem de outra pessoa Iiiiih, esse fez pensar, hein? Mas, galera, o vídeo vai ficando por aqui Eu espero que tenham gostado Se você gostou do vídeo, deixe um favorito Também tá na descrição do vídeo O mestre mandou o que é o primeiro e original que a gente gravou Que eu e o Mike éramos os mestres Como o Mike até assistiu agora há pouco E o Batista era o aluno Aonde ele também criou o bordão famoso Joga a chinela que você ganha Coisa que o JVNC vai produzir agora, já que ele vai ganhar Ok, ele perdeu, enfim Eu sei que até foi pra achar uma chinela lá Foi uma falha, não engano, acontece? A chinela sobrou lá, mas tudo bem É, tudo bem Mas até é isso, galera Falou!